E beleza pessoal aqui é o Drax e sejam bem vindos a mais um vídeo agora Dessa vez galera, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou fazer esse daqui, vou fazer como é este daqui Tem que fazer bolo, então tá bom, amarelo, esse jogo é muito gay velho, na moral mesmo Amarelo, branco, eu vou o tatio, isso daqui, isso daqui, tá bom? Uhum, eu sou boleiro, boleiro, boleiro Vamos lá, papel, ó que papel, isso daqui, isso daqui, isso daqui, é isso daqui Isso daqui, isso, não, isso, é isso, volta, ah, não volta mais, não volta mais, não volta mais, não volta mais Então, então, ah, foda-se Eu vou, olha só que bonito que eu vou fazer, ó Foda-se Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Esse vídeo foi um minuto e alguma coisa, eu acho, deixa eu olhar 2 minutos e 40, eu acho que vai ficar Mas eu acho que é isso, se você deu o like Ou, se você gostou, deu o gostei Se você gostou bastante, favorite esse vídeo E... Fui E... E...